E aí, galera, será que tamanho é documento? Oi, gente, aqui é Marcela, jornalista do Guia de Compras do UOL. E eu tô aqui com o maior celular Android do Brasil, o Galaxy Z Fold 6 da Samsung. Ele é um aparelho dobrável, que fechado, tem o tamanho de um celular normal, mais aberto, parece quase um tablet. E ele tá mais fino, mais leve e com um design mais bonito do que nunca. E além de ser o maior, ele também é o Android mais caro do país. E aí, será que ele vale o investimento? E pra quem vale? Vem comigo que é isso que eu vou tentar responder nesse vídeo. Eu vou começar falando sobre talvez a mudança mais marcante do Z Fold 6, que é o design. Tanto o visual, quanto a sensação do celular na mão, estão muito melhores do que na geração anterior, que é o Z Fold 5. Ele passou de 253 gramas pra 239. Essas 14 gramas podem parecer pouco, mas assim ele finalmente chegou praticamente ao peso do S24 Ultra, que tem 233. Ele também tá mais fino, indo de uma espessura de 1,34 centímetro pra 1,21 centímetro fechado. E a metade disso aberto. Mais uma vez parece pouco, mas tudo isso dá pra sentir na mão e no bolso, literalmente. Ele tá mais gostoso de manusear, cabe melhor nos bolsos e tá mais agradável aos olhos. A proporção do celular também mudou levemente. Ele perdeu um pouquinho da altura e ganhou um pouquinho de largura. Eu achei que podia ter sido mais, mas já é suficiente pra dar uma sensação melhor de área útil. Algumas pessoas diziam que o Z Fold 5 fechado parecia mais um controle remoto. E agora ele realmente parece um celular. Um pouco mais fino que o normal, mas um celular. E outra coisa que ajuda nesse visual é que as bordas do celular estão super retas, seguindo essa tendência dos novos aparelhos da Samsung. A estrutura é de alumínio fosco, que não deixa impressões digitais, e é mais resistente a riscos e também dá um aspecto bem refinado. Eu tô aqui com o Z Fold 5 pra vocês verem como esses detalhes fizeram a diferença. Além dele tá mais fino, com a dobradiça mais compacta, não tem praticamente nenhum gap quando o aparelho tá fechado, o que acontecia em gerações anteriores. Isso deixa ele mais bonito, mais fácil de usar com uma mão só, e também impede que sujeira se acumule na dobra. Eu vou até fazer um teste aqui pra provar como ele fecha bem. Papel sulfite. E o Galaxy Z Fold 6 aqui no Brasil chegou nas cores preto, azul escuro e cinza, que é esse aqui que eu tô usando. Lá fora ele também existe no branco e no rosa, mas pelo menos por enquanto não estão disponíveis por aqui. E agora vamos pro motivo principal de se comprar um celular dobrável, que é o fato dele ter duas telas. Começando pelo display externo, ele tá mais brilhante, e como eu já falei, um pouco mais largo e um pouco mais baixo. Isso tudo eu acho que fez com que a gente acabe usando mais a tela externa. Porque, né, você não precisa e nem deve abrir um celular dobrável pra tudo. Você consegue fazer qualquer coisa nele fechado, como se fosse um celular comum. Então, quanto melhor e mais amigável essa tela externa, mais você vai acabar usando o celular fechado pras tarefas mais cotidianas, ou quando você tiver na rua, na correria, como usar WhatsApp, mapas, abrir alguns sites de compras, redes sociais ou tirar fotos. Já com o celular aberto, o display continua ótimo e enorme. E a ideia é usar a tela interna pra conteúdos que se beneficiem desse tamanho de tela. Porque esse celular proporciona basicamente uma experiência de tablet, mas que cabe no seu bolso. Claro que é algo que você vai usar mais quando estiver sentado, confortável e em algum lugar seguro, o que é importante aqui no Brasil. É interessante ter todo esse espaço de tela, seja pra parte de entretenimento, como ver um filme, jogar, desenhar, seja pra trabalho, como usar planilhas, responder e-mails, ver o seu calendário com mais conforto. E dá pra ser multitarefa, abrir dois aplicativos lado a lado, ou até três dividindo o espaço da tela e até colocar um quarto por cima deles. Então é mais que um tablet, é como um computador portátil. E pra quem se pergunta, não é estranho fazer essas coisas com uma dobra aqui no meio. Porque nessa geração o vinco é super suave. Você sente ele bem pouco quando passa a mão e só enxerga se tiver assim meio de lado ou batendo uma luz. Ah, e essa dobra pode até ser usada a seu favor. Porque ela permite que o próprio celular seja um suporte. Você dobra ele, por exemplo, pra ver um vídeo no YouTube, e aí o vídeo passa na parte de cima da tela e os comandos ficam na parte de baixo. Então dá pra assistir alguma coisa enquanto você almoça no trabalho, ou até acompanhar uma receita enquanto cozinha. A única coisa que eu sinto falta na tela do Z Fold 6 é o acabamento Gorilla Armor, igual o do S24 Ultra, que além de deixar a tela mais resistente, reduz bastante os reflexos. Ela fica super mate. Agora falando sobre o desempenho geral do aparelho. Ele usa o processador Snapdragon 8 Gen 3, que é o mais avançado da qual comprar celulares, e que também equipa o S24 Ultra e o Z Flip 6, que é o dobrável menorzinho da Samsung. Eu falei bastante dele no último vídeo. Se você não viu, procura aí. Bom, esse chipset poderoso, somado aos 12GB de RAM, deixa o celular bem esperto. Ele não trava, dá pra editar vídeos e jogar games mais pesados. E a câmera de vapor ficou maior, o que ajuda o celular a não esquentar nesse tipo de tarefa mais pesada. Ah, e é importante lembrar que a Samsung agora oferece 7 gerações de atualização do sistema operacional, o que é bem-vindo pra prolongar ao máximo a vida útil do celular, por mais que eu ache que um dobrável não dure 7 anos. Eu gostaria de ver uma bateria maior no Z Fold 6, mas ela segue a mesma do modelo anterior, com 4.400 mAh, o que quer dizer mais ou menos um dia e pouco de uso moderado. Ela é menor que a do S24 Ultra, que tem 5.000 mAh, mas claro que essa é uma das concessões pra se ter um dobrável bem fininho. Mas o que melhorou em relação ao Z Fold 5 foi a proteção, que passou de IPX8 pra IP48, o que significa que além de ser resistente à água, agora também ele é resistente à poeira. Isso é algo bem interessante num celular com dobradiça, porque pode significar maior durabilidade. Porque é claro que um aparelho dobrável é de alguma forma mais frágil do que um aparelho normal, porque tem um ponto de falha aqui no meio que é a dobradiça. E é por isso que as empresas trabalham pra melhorar isso a cada geração. E agora vamos pro que o povo quer saber, que são as câmeras. Olha, eu sinceramente esperava e gostaria muito de ter visto melhorias significativas nesse quesito, mas os 5 sensores seguem basicamente os mesmos da geração anterior. É um bom conjunto, mas que é inferior ao do Galaxy S24 Ultra, que é a comparação que eu tenho assistido aqui, por ser o top de linha da marca no formato padrão. Bom, o Z Fold 6 tem 5 câmeras no total, 3 traseiras, que são uma wide de 50 megapixels, uma ultra-wide de 12 megapixels e a tela objetiva com zoom ótico de 3x e 10 megapixels. E aí tem uma de selfie na tela externa, também de 10 megapixels, e outra de selfie que fica aqui bem escondidinha na tela interna. Ela sofre em qualidade, tem só 4 megapixels, mas é usada em ocasiões em que isso é suficiente, como uma chamada de vídeo, porque pra tirar suas fotos tem outras 4 câmeras aqui. E o legal é que você pode usar as câmeras traseiras pra fazer suas selfies. Não é um processo tão amigável quanto em um celular flip, que, né, você só tira do bolso e bate a foto com ele fechado mesmo, mas é bem interessante. Então você abre o celular, vai na câmera, ativa a visualização na tela externa e usa ele aberto, tanto pra fotos como pra vídeos. E você pode usar a lente que preferir, por exemplo, a ultra-angular, se quiser capturar mais elementos na sua cena. Produtores de conteúdo podem se beneficiar ainda mais dessa função, porque assim o próprio celular serve de monitor pra gravação de vídeos, seja na rua ou até num estúdio. Resumindo, é um conjunto muito bom pro dia a dia e com possibilidades legais por conta da dobra, mas poderia ser melhor. Algo que eu percebi é que o processamento de imagens foi sim aprimorado, porque dá pra perceber que as imagens ficam mais bonitas do que as tiradas no Z Fold 5, mesmo eles tendo os mesmos sensores. As cores estão mais vibrantes e com mais contraste. E agora eu vou falar de outra coisa que tá super em alta, que são os recursos de inteligência artificial, principalmente a generativa, que é aquela que cria conteúdo quase como um ser humano. A Galaxy AI, que é a inteligência artificial da Samsung, recebeu recursos mais avançados, que por enquanto são exclusivos dos novos dobráveis, que é o Z Fold 6 e nosso menorzinho, o Z Flip 6. As mais atrativas provavelmente são as que envolvem manipulação de imagens, por exemplo, transformar seus esboços em arte, incluir elementos realistas nas fotos, pode ser um animal, um objeto, até um chapéu na sua cabeça, colocar um efeito 3D nas suas fotos e até transformar suas selfies em desenhos, tipo aquilo que alguns sites já oferecem, mas aqui direto no celular na sua mão. Todas essas funções são bem divertidas e nessa tela grandona ficam mais legais ainda de serem usadas. Dá pra passar horas se divertindo. Ah, e o Z Fold 6, por questão de espaço, infelizmente não vem com uma caneta SP embutida, como acontece no S24 Ultra, mas quem tiver uma pode usar pra fazer desenhos melhores, mais precisos. Ela só funciona no display interno, aberto, e pode ser comprada junto com uma capinha que tem um encaixe pra ela, que aí você consegue levar a caneta sempre junto com o celular. E além desses recursos exclusivos dos dobráveis Z Fold 6 e Z Flip 6, eles também incluem outros recursos de edição de imagem, que já vemos há um tempo em outros aparelhos da Samsung, como o S24 Ultra, por exemplo, o plano de fundo desfocado, o remasterizar e o apagador de objetos, que serve pra remover ou mudar de lugar coisas indesejadas das suas imagens, como pessoas ao fundo. Mas não pense que a inteligência artificial serve só pra brincadeiras com imagens. Há também funções bem úteis, como a de traduzir chamadas telefônicas, o compositor, que dá sugestões de textos completos para suas mensagens, um assistente de transcrição de áudio e o velho conhecido Circule para pesquisar. Meu favorito é o novo modo intérprete, que traduz diálogos de pessoas de línguas diferentes em tempo real, exibindo nas duas telas do dobrável. Funciona assim, você coloca o celular dobrado 90 graus entre você e a outra pessoa e a tela interna vai te mostrar a tradução do que ela está dizendo em português e a tela externa vai traduzir o que você fala pra língua da pessoa. Então é só cada um falar normalmente na sua própria língua. Acontecem alguns errinhos de tradução, é claro, mas esse recurso é um uso sólido de inteligência artificial que une a forma do dobrável com algo bem útil, especialmente pra viagens ou palestras em línguas que você não domine. Sem dúvidas, os recursos de foto e vídeo e os de inteligência artificial são alguns dos que mais chamam a atenção em um celular avançado como esse. e são grandes atrativos quando pensamos em trocar de aparelho. Então eu vou mostrar aqui o resultado de algumas dessas coisas que eu falei desde o início do vídeo, começando por fotos em diferentes condições de iluminação. E agora vamos ver algo que eu falei desde o início do vídeo 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 do vídeo. E agora vamos ver alguns dos recursos de inteligência artificial em ação. E agora vamos ver. E agora vamos ver. E agora vamos ver. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto o que custa, porque é um aparelho com alguns dos maiores avanços tecnológicos que nós temos hoje para celulares. Tela dobrável, processador de última geração, recursos de inteligência artificial e mais. A questão a se pensar é se no seu uso você vai se beneficiar desse formato. Eu pessoalmente admito que me surpreendi, eu já vi muitos modelos de celulares dobráveis em feiras pelo mundo, modelos que nem vendem no Brasil e fiquei feliz em ver a Samsung chegando no nível dos melhores deles. Com esse formato super leve, mais amigável, sem espaço na dobra, ele é incrivelmente fino quando aberto e tá muito gostoso de usar. Eu achava que os celulares flip, que são mais estilosos e portáteis, eram mais a minha cara, mas depois de usar o Z Fold por um mês, eu acho que eu mudei de ideia. Ele é bem interessante para quem é multitarefas, usa o celular bastante para trabalhar, que é o meu caso, e também para quem consome muitos vídeos e jogos ou produz conteúdo audiovisual. Então se você se encaixa em um desses perfis, que vai explorar bastante o celular aberto, e se você tá disposto a investir uma quantia considerável em celular novo, o Z Fold 6 é uma boa opção. Eu sempre tive certo pé atrás com dobráveis, mas admito que ele é especial. Já para quem não exploraria tanto a tela grande ou não curte a dobradiça, eu acho que o S24 Ultra, que custa consideravelmente menos, faz mais sentido. Até porque ele tem o mesmo processador e câmeras melhores, como uma lente principal de 100 megapixels e uma ultrawide de 50 megapixels, com zoom ótico de 5x e digital de 100x, que dá até para tirar foto da lua. Imagina se esse conjunto aqui tivesse no Z Fold 6, aí não ia ter para ninguém. Esse seria o meu mundo ideal, mas é claro que se elevaria mais o preço do aparelho, e talvez até a espessura, e provavelmente por isso a marca não fez esse upgrade. Bom, e você? Fica com o Z Fold 6? Com o S24 Ultra? Ou com o Z Flip 6? Conta pra mim! E deixa aqui nos comentários o que você achou desse review, e que outros produtos quer ver nos próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho